A União Europeia está profundamente preocupada com a situação no Gabão. O chefe da diplomacia europeia reagiu ao golpe no Gabão depois de um encontro com os ministros da Defesa do Bloco Comunitário em Espanha. Toda essa área, começando com a República Centro-Africana, depois o Mali, o Burkina Faso e agora o Níger e talvez o Gabão, está uma situação muito difícil e certamente os ministros, os ministros da Defesa, os ministros dos Negócios Estrangeiros têm de refletir profundamente sobre o que se está a passar na região. O golpe militar teve lugar pouco depois do anúncio dos resultados das presidenciais do fim de semana que reconduziram o presidente no cargo que ocupa desde que sucedeu ao pai em 2009. Desde a sua residência, o chefe de Estado apelou ao povo para fazer ruído e contestar a ação do Exército.